Quando eu comecei a escrever, um instrutor muito grosseiro, por sinal, falava assim, olha, vocês não vão pensando que vocês vão escrever a obra da vida de vocês na televisão. É banana. Pensa que vocês são feirantes e que vocês estão vendendo banana. Porque para a televisão não é um texto maravilhoso, não é o seu trabalho da sua vida, não é a sua obra-prima, é uma banana que eles têm que vender. Se eles não vendem, a banana apodrece, fica encalhada e dá prejuízo. Aquilo incomodava num primeiro momento, porque era muito grosseiro, para artistas, porque o escritor é um artista, das palavras, da poesia, da humanidade. Mas para aquelas pessoas da televisão, para os executivos, nós somos um instrumento de ganhar dinheiro. E as novelas são bananas a serem vendidas. As séries são bananas a serem vendidas. Lógico que a gente nunca quer perder a qualidade, mas quando você vê uma cena muito comercial, é porque tem ali o dedo também da mente executiva. Porque quando a gente escreve, a gente tem que pensar também no lado comercial. É um personagem que solta um bordão, é uma roupa que vai ser vendida no camelô, porque é esse sucesso. Se parou no camelô um figurino, um acessório, brinquinho, um colar, é sucesso. Aquele personagem pegou, colou no povo. E o que a gente quer é o povo junto. Não adianta você escrever uma obra que só os intelectuais gostem e aplaudam, porque a televisão é um produto comercial para ovo. Tem que agradar todas as camadas sociais, mas principalmente tem que agradar o público-alvo. Quem é o público-alvo de uma novela? Pensa nisso. E aí Obrigado.